Lembra que anos atrás os carros não tinham airbag e nem freios ABS? Em 2009 nós conquistamos a obrigatoriedade desses itens. Essas foram vitórias da ProTest, que tornaram seu carro mais seguro. E agora precisamos da sua ajuda para diminuir os acidentes fatais pela metade. Nós somos a ProTest, a maior associação de consumidores da América Latina. E queremos que o controle eletrônico de estabilidade seja obrigatório em todo o carro fabricado no Brasil, fazendo com que o seu carro não perca o controle em caso de uma mudança brusca de faixa ou uma curva muito acentuada. É como se numa situação de emergência um anjo da guarda, chamado controle de estabilidade, assumisse o carro na hora que está acontecendo todos esses movimentos de descontrole. É fácil sentir que o acelerador não responde e que o freio atua para que o carro consiga sair do movimento de desvio e retornar para a sua trajetória. Este é um item obrigatório na Europa, Estados Unidos e agora até na Argentina. E por incrível que pareça, ainda não é exigido no nosso país. Mas com a sua ajuda, nós vamos acabar com esse descaso. Vamos pressionar os órgãos competentes para que o controle eletrônico de estabilidade passe a ser obrigatório em todos os veículos, desde os mais básicos até os mais completos. O controle de estabilidade deve ser o segundo item mais importante de segurança, perdendo só para o cinto de segurança. Faça parte dessa luta. Acesse protest.org.br barra carros sob controle e assine a nossa petição. Ajude a salvar vidas, inclusive a sua. É simples. Cada assinatura pode salvar uma vida. Proteste. A nossa voz impõe respeito.